A gente vai se ver na Globo Fernando, eu sou Chico Estamos de volta a Marquês de Sapucaí A Imperatriz Leopoldinense é a próxima atração Vamos chamar Roberto Kovalik na concentração da Imperatriz A Imperatriz é uma escola conhecida sempre pela sua beleza E uma das belezas da Imperatriz é a Luísa Brunet Oi Luísa, uma coisa É verdade que você andou fazendo umas aulas de samba Pra se apresentar melhor, tá feliz? Eu fiz, na verdade, umas oito horas pra molhecer mais um quadril Mas não sou fascista ainda E é verdade que a fantasia tava meio comprida Que você mandou tirar um pouco de pano? Olha, normalmente eu sempre sigo rigorosamente O desenho que a Rosa Magalhães faz E esse ano não foi diferente Ok, muito obrigado, Banuti Muito bem, vamos ter muita beleza nesse desfile da Imperatriz Deu pra sentir só pela Luísa Brunet Vamos ao Camarote Globeleza Que tá uma farra, vamos lá Camarote Globeleza também é futebol É isso aí gente, muita briga aqui fora de campo pela escola preferida Beijo a flor, claro Você vai desfilar hoje? Vou desfilar o Nido da Tijuca Homenageando o centenário do Vasco Então, todo mundo lá Vasco caindo junto Hoje na Avenida Você vive muito isso, Roberto? Muito, eu acho que a Avenida é o Maracanã Você sai do Maracanã e entra na Avenida É empolgação, é o seu contato O povo com a gente que tá lá dentro Então é uma festa, uma festa só É um grande carnaval Agora, o carnaval, assim, em anos de Copa do Mundo Tem um sabor especial? Tem, sempre tem, né? Essa é a minha motivação a mais Por quê? Onde que mexe com... Porque tem uma ligação muito grande Samba e carnaval Eu acho que isso daí É... faz parte da grande cultura do nosso país Vocês têm alguma preparação especial, assim Para o momento de entrar na Avenida? Não, não Alguma concentração, como no momento em que você entra em campo? É alegria O importante é você estar com alegria e satisfação de desfilar Incorporar o teu coração com o amor que você tem pela escola Fica nervoso, assim, como entrar em campo ou não? Não, não E você? Fica nervoso como entrar em campo? Bate uma emoção, ó Mesmo quando você entrar em campo? Não, eu acho que é a mesma emoção De sair da boca do túnel e entrar no Maracanã É a emoção que você tem Saindo ali na Marquês Sapucaí Entrando na Avenida O coração pra mim acelera Bate um pouco Como é que vocês vão aquecer? Hein? Bom Vem nessa Pra brincar com a gente Carnaval é Globo Beleza! A Imperatriz Leopoldinense Vai surgir daqui a pouco da Marquês de Sapucaí No melhor estilo dos filmes de ficção científica Rosa Bagalhães vai falar do novo milênio Uma guinata de olho no futuro Com quase no ano 2000 Ari Peixoto na concentração Daqui a pouco Ari Peixoto vai estar Da concentração da Imperatriz Leopoldinense A carnavalesca Rosa Magalhães Esse ano vai abandonar os enredos históricos Que eram a sua marca Vamos lá, Ari! Bom, nós estamos aqui na frente do carro Metrópolis Que é o carro Primeiro carro depois do Abre Alas É um carro muito bonito Com operários Com aquela clássica imagem Do filme Metrópolis Do cineasta Fritz Lang E aqui está a Beth Gama Que é o destaque do sexto carro Que vem lá atrás Ainda vai demorar um pouco para subir no carro O que você achou dos desfiles até agora? A Mangueira é uma forte concorrente para a Imperatriz? Olha, eu acredito que sim Mas eu não cheguei a ver a Mangueira Eu gostei muito da Grande Rio ontem E a Imperatriz? Com certeza Levo o campeonato esse ano Fantasia é essa sua aí? Eu venho de Onça Negra Onça Negra? Isso E no enredo futurista O que tem a ver a Onça Negra? Onde é que encaixa? Olha, é porque vem falando sobre as terras E tal, quer dizer, o planeta Então, quer dizer, entram os bichos nesse enredo Obrigado, um bom desfile Vamos agora com Roberto Kovalic Uma das marcas registradas da Imperatriz É a sua comissão de frente Premiadíssima Sempre nota 10 E que desta vez vem com o sonho de Ícaro São 15 homens Fantasiados Meio robô Meio pássaro Só que o pessoal ainda não revelou O que eles vão mostrar na avenida Como sempre, uma surpresa Manute Pois é, a Imperatriz vem aí O terceiro desfile desta segunda-feira Essa música aí, esse samba enredo Liberdade, liberdade Abraça-se sobre nós E que a voz da igualdade Seja sempre a nossa voz E a noite que vem Vem, 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 vem Vem, vem Vem, 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 vem, vem Esse samba enredo de 89 A Imperatriz foi campeã Com Liberdade, Liberdade Do carnavalesco Max Lopes A linda Luísa Brunet Como sempre, cada ano mais linda E esse ano ela confessou que Teve que fazer um curso de samba Ainda a bateria da Imperatriz Dizem que não sabia sambar E que o forte dela era a simpatia É mesmo, Manute? O forte da Luísa Brunet? Ela é toda forte Alô você, Brunet O nome da Imperatriz é uma homenagem aos subúrbios por onde passa a estrada de ferro Leopoldina Porque a Imperatriz é de Ramos, um dos bairros da Leopoldina Fundada em 59 por dissidentes de uma das mais antigas escolas de samba do Rio A Recreio de Ramos A escola se caracterizou pelo trabalho comunitário que desenvolveu em Ramos E pela preocupação com a pesquisa histórica para o enredo Sempre foi assim Um bom exemplo, o enredo de 70 que deu o sexto lugar à Imperatriz O enredo era 1922, Europa, França e Bahia de Monteiro Filho A Imperatriz este ano vai inovar Quem está acostumado a ver a Imperatriz tradicional vai ter um susto Vamos lá, Imperatriz Vamos lá, Ivi Vamos lá, Nino Vamos lá, Irmael Nossa Senhora Vamos lá, Maurício Vamos lá, Marcelo Vamos lá, Jardim Alô, você A partir de agora você assiste ao desfile da segunda-feira das grandes escolas no Rio de Janeiro Ala, ala, carro por carro Já passaram por aqui a tradição, a Mangueira que deu um show As duas escolas levantaram a Marquês de Sapucaí Agora é a vez da Imperatriz Leopoldinense A escola de Ramos, bairro da zona da Leopoldina no Rio de Janeiro Imperatriz, grande campeã dos carnavais do Rio de Janeiro Nossa Senhora A Imperatriz que vem com o enredo quase no ano 2000 Vamos ficar juntos até o sol raiar Mais cinco escolas vão passar na Sapucaí E você, o Brasil inteiro, vai curtir com a gente Ainda bem É tempo a luz de libertar O sentimento e a terra presa E vamos confirmar a pesquisa hip-hop até aqui Luisa Brunet, madrinha da bateria da Imperatriz Linda, exuberante, escultural como sempre Até aqui na pesquisa hip-hop A Mangueira recebeu a maior nota Na pesquisa realizada aqui na Marquês de Sapucaí A Mangueira que acabou de passar Que você acabou de ver 9.3, a pontuação da Mangueira A maior nota na pesquisa hip-hop até aqui Aí está, tela pra você conferir Mangueira, 9.3 Grande Rio e Mocidade, 9.2 Salgueiro, 9.1 Portela, 8.8 Caprichoso, 7.9 Tradição, 7.6 Vila Isabel e Porto da Pedra, 7.5 Isso aí é o hip-hop, né O que o público está achando do desfile aqui na Marquês de Sapucaí Mas você sabe que o resultado do desfile O resultado oficial vai ser divulgado na quarta-feira de cinzas Depois da apuração, da soma de todas as notas 45 jurados estão aqui na Marquês Olhando o desempenho de cada escola Eles é que vão decidir quem é a campeã Esse resultado aí é da torcida Que acompanhou até agora as duas escolas que desfilaram hoje A Imperatriz vem aí e é bom você ficar ligado Porque a Imperatriz é sempre candidata a título Vamos saber agora com a repórter Ana Paula Araújo Como é que está a concentração da Imperatriz Ana Bastante animada Isabela E o casal Mestre Sala e Porta Bandeira Em parte responsável por isso Está animando o pessoal aqui da arquibancada Agora, o Porta Bandeira e o Mestre Sala são mãe e filho Maria Helena e Chiquinho já há 15 anos à frente Levantando o pavilhão da escola Como é que é essa parceria em família? Como é que é essa parceria em família? Desfilar com o próprio filho? Essa parceria em família foi a melhor coisa que eu inventei em toda a minha vida Porque fica tudo em família, briga, guerra, fica tudo Agora, Chiquinho, houve um problema com a fantasia de vocês? É, exatamente Deus estava, foi generoso comigo e me deu ela Alô São João, meu bom seno Vamos arrebentar esse ano, se Deus quiser Ok, obrigada, boa noite É o clima de animação, de alegria, de festa A Imperatriz se preparando com aquecimento para entrar na menina Os fogos de artifício anunciando a escola de Ramos A escola que foi modernizada por Arlindo Rodrigues Com ele, a Imperatriz foi bicampeã, explodiu, se firmou entre as grandes Os enredos vencedores desse bicampeonato em 80 e 81 80, o que é que a Bahia tem? 81, teu cabelo não nega Em 89, a Imperatriz foi de novo campeã com liberdade, liberdade Em 90, a década de 90, muito boa para a Imperatriz também Em 94, a escola venceu mais uma vez Com Catarina de Médicis na corte do Tupinamose Tabagéres Em 95, mais um bicampeonato Mas vale um jegue que me carregue E um camelo que me derrube lá no Ceará Alô, Ceará Banuti, já que você falou em Ceará A gente tem um convidado aqui na cabine Ele vai falar rapidinho com a gente Porque ele vai acompanhar o desfile da Imperatriz O comediante Tom Cavalcante É isso aí da potrona Carnaval 98, viva o Ceará Estamos acompanhando aqui com o Banuti Estamos vendo a alegria do... Alô, você Prazer Não é o Renato Aragão não, gente Está todo mundo aqui hoje à noite É isso aí, parceiro Daqui a pouco a gente faz um comentário sobre a escola Ih, rapaz, quem chegou aqui, o ministro Pelé também Acabou de chegar aqui ABC, ABC A Rede Globo vai mostrando pra você Tudo a ver, entende? Banco Cavalcante, figura fantástica do humor brasileiro Um dos maiores humoristas brasileiros Vai acompanhar o desfile da Imperatriz com a gente Seja bem-vindo, Tom Obrigado, Banuti Já foi disparado o relógio Quatro minutos para o desfile da Imperatriz Leopoldinense Quase no ano 2000 Enredo de Rosa Magalhães Campeoníssima Rosa Magalhães Alô, zona da Leopoldina Alô, Rio de Janeiro A Imperatriz Vem aí Aí está a coroa imperial Símbolo da Imperatriz Leopoldinense O agito vem da concentração A Imperatriz está chegando Você vai saber melhor agora O que a Imperatriz vai trazer pra Sabucaí Vamos ver a ficha técnica da Imperatriz Vamos ver quantos componentes Vem aí 3 mil componentes São 28 alas 7 carros alegóricos O presidente é Wagner de Araújo A carnavalesca Rosa Magalhães E o enredo quase no ano 2000 Em 96 a escola ficou em segundo lugar Perdendo pra mocidade Ano passado foi a sexta colocada Agora a Imperatriz resolveu inovar Trocou as carruagens por naves espaciais E os nobres da corte por robôs Vem aí o enredo futurista Quase no ano 2000 Da Imperatriz Leopoldinense Rosa Magalhães defende as cores verde e branco da Imperatriz Agora ela vai contar pra gente De onde ela tirou as informações Que serviram de base para o enredo Que começa a passar aqui na Avenida Quase no ano 2000 Rosa Esse enredo não é baseado exatamente num livro Mas em várias notícias de jornais e revistas Que eu fui juntando E todos chegavam ao mesmo consenso De que foram feitos muitos prognósticos pra esse século Muitos deram certo Mas ninguém, nenhum futurologo Nenhum novelista Nenhum ensaísta Nenhum economista Nenhum cientista Imaginou que a preocupação do final do século Seria a preservação da terra Se o homem não preservar a terra O homem não vai se preservar E vice-versa A Rosa Magalhães não gosta que a gente diga que o enredo dela é futurista Que ela mudou de estilo Mas na verdade ela mudou de estilo Só que ela pediu pra dizer que é um enredo contemporâneo Pós-moderno Um enredo simples E que não vai falar do futuro não Vai falar do que aconteceu até agora Das previsões que foram feitas Agora que a gente tá quase no ano 2000 E a Rosa, um detalhe curioso Ela foi a primeira carnavalesca Foi a primeira mulher carnavalesca A levantar um campeonato Foi em 82 Ela dividiu esse campeonato com a Lícia Lacerda Formaram Uma dupla E ela foi campeã Adivinha com que enredo A escola era o Império Serrano E o enredo era o inesquecível Bum-bum Bate-cum-bum Pro gurum-bum Lembra, não? Luísa Brunet Albino Pinheiro Albino Pinheiro A Imperatriz tá chegando A sua expectativa A Rosa conseguiu dar à Imperatriz Um estilo e uma presença Sempre chega lá E apresentou já Já deu pra ver Que manteve o mesmo padrão De técnica de desfile Ela tem realmente o conhecimento Tem na mão o pessoal da Leopoldina Que é da melhor qualidade Pra se fazer samba no Rio de Janeiro O samba enredo já começou Já está esquentando A Marquês de Sapucaí Puxado pelo Preto Joia Grande intérprete Grande puxador Ele que também é um dos compositores Do samba deste ano Ele, o Flavinho Darcy do Nascimento E o Guga Letra na tela O Brasil canta com a Imperatriz Quase No ano 2000 O cinema deu prisão Imagina o que seria Na roda sem desação Foi no campo Foi no campo Foi no campo O cinema deu prisão Imagina o que seria Na roda sem desação Mais um milênio Mais um milênio A devastação Morre demais Onde é samba de maraciais Vai lá atrás Viremos hoje Viremos hoje Viremos o futuro então Viremos o futuro Se a nossa terra Eu quero abrir agora vocês É o tempo que eu vou pensar É o tempo que eu vou pensar O sentimento e a terra pertenor É o tempo que eu vou pensar É o tempo que eu vou pensar O tempo que eu vou pensar É 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 o tempo que eu vou pensar A natureza A natureza Fez o universo Apocalipse O cinema deu visão Imaginando o que seria A nova civilização O cinema deu visão O cinema deu visão O cinema deu visão Imaginando o que seria A nova civilização Mais um milênio Mais um milênio A devastação Corre de maio O cinema 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 deu visão, imaginando o que seria a nova civilização. O cinema deu visão, imaginando o que seria a nova civilização. O cinema deu visão, imaginando o que seria a nova civilização. A não ser no sentido figurado, aquele foguetinho nas costas só existe nas histórias em quadrinhos e nos filmes de ficção científica. Segundo o enredo, os que mais acertaram nas previsões foram os escritores. Júlio Verne, por exemplo, ele previu as viagens aéreas, os submarinos e novas fontes de energia. O cinema deu visão, imaginando o que seria a nova civilização. Você está vendo aí o surdo, a bateria de Mestre Beto da Imperatriz. Um dos trunfos da escola de Ramos para esse desfile. João Marcelo Bosque, Mestre Beto e a bateria da Imperatriz. Bom, o Mestre Beto, o Mestre desde 84, fazendo um trabalho maravilhoso. Ele vem da banda de Ramos, no mesmo bairro. E ele disse que a novidade esse ano é que a cadência estaria mais rápida. Agora eu estou medindo aqui as batidas e ela está um pouquinho só mais rápida. Vamos ver se durante o desfile ele aumenta a velocidade. E na bateria dele, ele dá um destaque muito grande para as caixas. Escutem bem as caixas que vêm com força total. É isso aí. O sentimento e a terra é novo tempo, eu vou pensar, eu vou me libertar. O sentimento e a terra, vamos lá bateria, vou viajar nas previsões, eu vou, do homem sonhado, que pensou por lá, cruzaram o mar, Vamos lá e vem, nas asas da imaginação, vejo o tempo, vejo o tempo. Lindamente coreografada a comissão de frente da Imperatriz. Imperatriz abrindo o desfile e viajando nas asas da imaginação. Sonho de voar, um sonho que vem de longe, dentro dos tempos de Ícaro. O sonho de Ícaro aí, na comissão de frente da Imperatriz. A natureza, a terra da sermã. A coreografia exaustivamente ensaiada de Fábio Melo. Vocês vão observar nesse desfile da Rosa Magalhães, que ela colocou poucas plumas em destaques, nas alas, nas fantasias. Ela disse que só colocou plumas em quatro destaques. Ela substituiu a pluma por um material mais moderno. São canudinhos de plástico. Inclusive na bateria, vocês podem observar, toda a fantasia da bateria tem esses canudinhos. Vamos conferir o que a Rosa Magalhães fala. E a partir de agora, com 17 minutos de desfile para a Imperatriz Leopoldinense, você vai acompanhar, ala, ala, carro por carro, todos os detalhes do desfile da Imperatriz Leopoldinense. O enredo quase no ano 2000. Mais um pedaço aí da comissão de frente, mais um pouquinho da comissão de frente. A comissão de frente acostumadíssima a ganhar só nota 10. Essa comissão da Imperatriz sempre ditou moda, né? Nos anos 70, mulatas esculturais. Nos 80, bambas do samba e do futebol. Na década de 90, jovens da comunidade dramatizando o enredo. Carro abriá-las. O cinema deu visão, imaginando o que seria Na nova civilização, bailação O tom Cavalcante não está resistindo aqui ao ver essa coreografia. Tom, o que você pode falar dessa comissão de frente? Eu não sou comentarista, o Brasil sabe disso, sou humorista. Tá, tá, as terminações... Mas é que essa coreografia faz com que a televisão receba uma imagem diferente. E é importante que o Carnaval tenha esse teor de coreografia de beleza e desenvoltura. Aplicado aí pela Rosa Magalhães. Eu, como telespectador, mérito telespectador, fico babando aqui. Fiz alegria em ver um visual tão lindo desse pro Brasil e pro mundo. Agora, como comediante, uma escola sem plumas, o que você acha? É uma escola sem camisinha, né? Quer dizer, tá arriscada a morrer. Vamos, vamos, vamos... Não querendo bater de frente com os defensores da natureza aí. Isso aí é só um comentário de brincadeira. Uma brincadeirinha, Rosa. A gente vai curtir sua escola aí. A camisinha de quem? A camisinha de reação. Vamos lá, Imperatriz, a poder! Você está viajando aí em cima da Imperatriz quase no ano 2000. Enredo da Carnavalesca Rosa Magalhães. Queria saber a opinião agora do Mauro Monteiro sobre essa coreografia, essa evolução da comissão de frente. Bastante inovadora, mas mantendo a tradição da comissão de frente da Imperatriz, Mauro. Bom, a rosa é sempre uma expectativa de coisas de bom gosto. Agora, volto a repetir, é uma pena, muito pena mesmo que esse material venha pra rua sem iluminação adequada. Quer dizer, é um espetáculo que é, mas não, sei lá, o fantasma da ópera iluminado com luz fluorescente. Não é horrível, quer dizer, o material dessa qualidade merecia uma luz adequada. Já imagina tudo escuro em volta dessa comissão de frente e só a luz adequada em cima dela. Quer dizer, tudo na penumbra e só a luz ali em cima dela. Isso não acontece, quer dizer, só vai acontecer quando tiraram esse gris de maldito de luz aí, que é pra iluminar futebol, né? A comissão de frente está exatamente no meio da avenida, veja aí. Desde que a comissão de frente é coreografada pelo Fábio Melo, ela já levou três estandartes de ouro do jornal O Globo. O Globo é um homem que pedia, esquecer a ecologia. A natureza, a natureza, a terrazulha e o mar. Desde o universo, acorda, o povo, o povo, o povo, a festa. O cinema deu missão, imaginando o que seria a nova civilização e dojão. O povo, o povo, a festa, o cinema deu missão, imaginando o que seria a nova civilização e dojão. O mais um milhão é meu, o mais um milhão é meu, o mais um milhão é meu, o mais um milhão. O mais um milhão é seu, dois e mais, o que são nós marciais, o mais marcas e o meu futuro. O meu futuro então, o dia não marciou, se a nossa terra for tratada corromou. É novo tempo, é compensar, perder o amor de liberdade. O sentimento e a terra for tratada corromou. É novo tempo, é compensar, perder o amor de liberdade. O sentimento e a terra for morar a bateria. O viagem é do tempo, eu vou, o amor, o amor, o amor. É essa, galera! Que pensou voar, cruzar o mar. É! Nas asas, imaginações do tempo, desde o tempo, a nossa tempo, através da criação de marquina. Albino Piero tá aqui curioso também, observando essa evolução, essa coreografia da comissão de frente da Imperatriz. Albino. É, eu já tive a oportunidade de falar várias vezes, né? Quanto os quesitos são julgados hoje no desfile da Escola de Samba, o quesito comissão de frente é aquele que teve uma, não vou dizer uma evolução maior, mas que teve uma transformação maior e que tá cada vez mais na mão da inventiva de um coreógrafo e daqui a pouco vai ser um diretor artístico da comissão de frente. Porque o limite é o imaginável da comissão de frente. Ela deixou de apenas atender a expectativa de abrir o espetáculo, de oferecer a escola pra ela ser um elemento em si que independe até do próprio desfile. Ela é uma coisa solta, então não tem mais limite. O cantor Elimar Santos fazendo a apresentação da comissão de frente. Música 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 Tom Cavalcante está aqui assistindo o desfile impressionado com a comissão de frente da Imperatriz. Tom, eu quero hipotecar as minhas palavras do Mauro Monteiro, pelo fato da gente acordar agora, enquanto é tempo, com esse espetáculo maravilhoso, pra gente trazer, até importar. Eu sei que aqui no Brasil já tem que a gente faz shows, tanto no Metropolita, como no Olímpia lá de São Paulo, e sabe que as luzes, as varilites, os estrobos existem. Então vamos fomentar essa riqueza de luz que existe hoje nos grandes shows do Solé, do Ciclo Freed and Roy, lá em Las Vegas, e aplicar urgente dentro do Brasil. Isso é um conjunto de ideias que eu componho com o Mauro nessa reivindicação. E no mais é dizer, ah, tá demais na noite. Agora Tom, me responde uma coisa aqui em sério. Algum dia você já veio pro desfile da Escola de Samba sem a comissão de frente, não? Não, tem a comissão de frente... Repita a pergunta, por gentileza. Algum dia você já veio pro desfile de Escola de Samba sem a sua comissão de frente? Não, você sabe que dentro de uma analogia didática e pedagógica, a comissão de frente, ela permanece impávida. Então ela tem que estar sempre à frente de tudo. E sempre bem resguardada. Isso é uma análise assim, metodológica. Então nunca deixe a sua comissão de frente em casa ao ir ao carnaval. Vocês estão vendo imagens aí do carro Abre Alas da Imperatriz Leopoldinense, onde está aqui Kátia Drummond, que é representando o universo, o carro que representa o deusita. E ainda não que seria a nova civilização Mais um milênio Assim vai mais um milênio amor Maureenho! Cadê quais dação, quais demais? Noi nem sonhaivãs e reais, quais matas vão? E o futuro, Gê? E o futuro então, virá como a chegou A paradinha sobrenatural de tão linda, hein, João Marcelo? Olha, não é pra quem quer, pra quem sabe, o mestre Beto tá mostrando que sabe, a bateria tá arrebentando, faço o mesmo comentário pra bateria que tá todo mundo fazendo pra comissão, tá arrebentando, arrebentando, tá muito bonito, parabéns, mestre Beto, até aqui, falta 10. O alto do carro Abre Alas, Kátia Drummond, filha do presidente de honra da escola, o bicheiro Luiz Drummond, a ministra de Universo. A gente olhando esse carro assim, quem não sabe, nem pensa que é a Imperatriz, né, pela tradição, dos enredos históricos, dos babados, dos frufruas, dos enredos históricos, de todos os detalhes, né, mas é o carro de Rosa Magalhães, que manda um recadinho pros críticos, até pra quem vive criticando. Ela disse que quem acha que ela sempre traz enredos históricos e cavalos imponentes, esse ano ela também vai colocar cavalo nesse enredo aí futurista, hein. Parece que os cavalos vêm num jogo de xadrez. Agora que eu me acostumei a saber que não tem não Pedro I aí. A tempestação corre demais, proteção para os balanciais, nas quadras... Viva o futuro, gente! Viva o futuro, então, virar a mão mais que for, se a nossa terra volta atrás da cor, é novo tempo, é compensar, é tempo, amor, de libertar, o sentimento e a terra preservar, é novo tempo, é compensar, é tempo, amor, de libertar, o sentimento e a terra, vamos lá bateria, vou viajar nas previsões, o homem sonhado. A gente se acostumou nos últimos anos a ver o desfile, olha aí, a arquibancada está quieta, tranquila, sem muita reação ao desfile da Imperatriz, aliás, quase sem reação ao desfile da Imperatriz, mas é preciso dizer uma coisa, a gente se acostumou a ver os últimos desfiles da escola, especialmente nos últimos seis, sete anos, e a escola Imperatriz vem sempre com um desfile técnico para ganhar carnaval, um desfile feito para os jurados, um desfile para ganhar nota máxima, um desfile para ser campeã. Essa que é a grande verdade, e é o que parece que a escola vem fazendo esse ano também, dá para sentir isso, apesar de não haver grande reação, grande comunicação com o público, como aconteceu com a Mangueira. O desfile da Imperatriz é aquele desfile que você procura algum defeito, algum erro e não encontra. É verdade, porque a Rosa é detalhista, ela é muito organizada, no barracão todo mundo é unânime em dizer que ela é organizada, mas atrás dos carros há detalhes assim, incríveis realmente, ela não deixa um pedacinho descoberto. Vocês já estão acompanhando aí a primeira ala, é a ala abertura, são seres alados com grandes asas nas costas, uma mistura de todos os seres com asas que desde o início do século habitaram as telas de cinema, como a fada Sininho, o Capitão Gancho, e os anjos que sobrevoaram, o Bernim, asas do desejo, lembrando vários anjos da história do cinema. Música 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 Essa é a ala dos guerreiros de Mindo, em asinhas, no capacete, na pala, nos punhos. Música Música Esta ala toda prateada, com chapéus pretos, nem metrópoles, uma cidade do terceiro milênio, filmada há 100 anos atrás. O diretor Fritz Lang juntou 40 mil figurantes em ambientes futuristas e filmou um clássico do cinema mudo, um poderoso espetáculo visual, com hordas de operários como estes, grandes inundações, máquinas fantásticas e multidões furiosas. Logo atrás, o carro de metrópoles, imitando o filme de Fritz Lang. Música No filme, os operários marcham na fábrica como se fossem os robozinhos. Música O Lang previu a produção em série das grandes indústrias do futuro. Ele criou o roteiro depois de uma viagem a Nova York. Música A Rosa se inspirou no filme para fazer o enredo, principalmente esse carro. Estão acompanhando os destaques. Logo atrás, os figurantes, vocês vão ver no carro, andando. Tem uma coreografia em cima do carro. Eles estão andando exatamente como os robozinhos. Daqui a pouco vocês vão ver na frente. São pessoas com essa mesma roupa aí na frente, na frente, não em cima do carro. Vocês estão vendo homens e mulheres enrolados em serpentes, mas na frente são os robozinhos. Os operários marchando que nem os robozinhos. Música E essas figuras estranhas aí são o cérebro da sociedade e moram no alto dos arranha-céus. Os operários são a mão de obra que vivem e trabalham nos subterrâneos. Imaginar que esse filme de Fritz Lang foi feito em 1927. Música Agora vocês podem ver a coreografia dos robozinhos ali ao lado. Os robôs do filme de Jorge Lucas, Guerra nas Estrelas. Regina Cruz é o destaque central do carro Metrópolis. Ela é a tentação de Metrópolis. Música Barbatanas, patas de caranguejos, peixes abissais, seres fantásticos que habitam os abismos dos oceanos. Vem logo atrás do carro Metrópolis que você está revendo agora. Música Lá se passa uma das mais fantásticas aventuras e ficção científica já escritas. 20 mil léguas submarinas do romancista francês Júlio Verne. Música Música Em 20 mil léguas submarinas publicado em 1870, o capitão Nemo percorre o fundo dos oceanos no submarino, cruzando com seres como esses aí dessas alas. Música Música Os mergulhadores, os moluscos, Tudo aí nesta ala em frente, o carro do submarino das 20 mil léguas submarinas. Música Diz o roteiro da Rosa Magalhães que Júlio Verne foi um dos que acertaram nas previsões para o futuro. As viagens submarinas realmente acontecem e continuam até hoje, num roteiro em que a Rosa critica justamente as previsões, né, de todos os futurologos. Muitas, nós estamos quase no ano 2000 e muitas não se confirmaram, como ir para casa de foguetinho, né. Alguém imaginou que a gente a essa altura do campeonato já estaria indo de foguetinho para casa, né. Mas não, ainda estamos aí presos, presos nos engarrafamentos, né Tom Cavalcante. Como diria meu avô, né, mais de 20 mil léguas submarinas. Mais de mil metros debaixo d'água, por exemplo, assim que a minha humanidade. A gente fala lá no sertão, a riega pra onde é que vai, se arruma de gente. Então nós estamos aí no avanço, ainda vamos chegar lá. Ô Tom, qual é a sua escola, hein? Eu sou Imperatriz. Isso não é coincidência, não. É que eu, ano atrasado, desfilei com a Imperatriz naquela nossa passagem do mais vale o Jack Lee Carregue. Mais vale o Jack Lee Carregue que é um cameiro que te derruba no Ceará. Então, a Imperatriz, a comunidade de Imperatriz, todo o meu carinho e torno público esse fã que está aqui. Ele não desfilou porque machucou o pé. Ele ficava convocado para o time. Agora vocês estão vendo aí os astronautas. Na parte do enredo, fala do céu, ala, flor de lixo do astronauta que foi à Lua. É um traje espacial. O primeiro homem a pisar na Lua, é uma homenagem ao primeiro homem a pisar na Lua. Na época que se disse que é um pequeno passo para o homem, mas um passo gigantesco para a humanidade. É uma ala cara pintada essa aí, mas ainda fala de seres espaciais e extraterrestres, ETs imaginados por escritores e cineastas. É um enredo que vem contando o que escritores, cineastas, os futurologos imaginaram para a gente no ano 2000. Para você entender o enredo. Aí a alas da... A saia das baianas, né, que rodopiam na avenida, elas trazem... A saia traz o mapa mundi. Elas representam a mãe terra, a nossa casa, nosso abrigo, azul, como foi vista por Gagari em seu voo pioneiro e solitário pelo espaço. Essa ala das baianas de Ramos, temos aí a dona Maria Fausto de Oliveira, que aos 83 anos de idade é um exemplo para a caçulinha Adélia Alvarenga, que é uma baianinha de apenas 16 anos, que ainda estuda no primeiro grau. Alvino Pinheiro, a gente está vendo aí plumas nas baianas. Você veio acompanhando, você está realmente notando que a Imperatriz veio sem plumas esse ano? Não, eu estava vendo outra coisa mais interessante ainda. Que a pessoa desavisada chegasse para ver esse desfile da Imperatriz, podia confundir com a mocidade. Se abstraísse de que a bateria da mocidade tem uma característica e o pessoal da Leopoldina tem outra. Mas no total podia confundir. Porque realmente tem muita coisa parecida. Agora, só em referência à sala das baianas, é uma das alas imbatíveis no Carnaval do Rio de Janeiro. Enquanto vocês falavam aí, o telespectador em casa curtia esse show de Chiquinho e Maria Helena. Primeiro casal, mestre e sala e porta-bandeira da Imperatriz Leopoldinense. Nota 10 garantido para a escola. A fantasia deles, meio peixe, meio pássaro. De costas, ele é uma borboleta. Ela tem na saia o espaço sideral com todos os planetas. É o universo, né? Maria Helena tem 47 anos. É mãe, mãe do Chiquinho. E a terra, vamos lá bateria. Simba! Do viajar nas previsões. Eu vou, do homem sonhador. Vamos lá, gente! Que pensou voar, cruzar o mar. Tá bonito demais! Nas asas da imaginação. Fez o tempo, fez o tempo, avançado o tempo. Mas com a guerra de quem? A trapeza a criação. De máquinas! De máquinas. Se sente perdoa e funciona quando ele foi ao rei. Mas o único que trazia. Luísa Brunet, pra você! Imperatriz Leopoldinense. A linha da bateria. Fez o universo, acorda-o. A bateria vai chegando. Aliás, a Imperatriz já está toda na marquete de Sapucaí. Temos 43 minutos de desfile. Vamos lá, meu povo! Talvez um caso raro nesse carnaval em 98. Com 43 minutos, a escola toda na avenida. Todinha, todinha. Não tem mais nada pra entrar. Todos já saíram da concentração. Isso representa um desfile mais harmônico, hein? Olá, Ronaldo! São 3 mil componentes da escola. Não pode mais. Não pode sobrar para nas reais. Vai matar sem o chão. Viu, futuro, gente! Viu, futuro, então? Viu, a culpa se for. Se a nossa terra for de nada, como? É novo tempo, é o compensar. É tempo ao fogo de libertar. O sentimento e a terra preservar. É novo tempo, é o compensar. Maria Helena e Chiquinho, Chiquinho e Maria Helena. Show de bola do primeiro casal de mestre Sala e porta-bandeira. É bonito o canal! Que pensou voar, cruzado o mar. É novo tempo, é o inahindo a minha boniência para nós. É nóis e o entrão chegou ao de individuals. Ele precisa ouvir os seus corpos de batalha. Pigmana e chiquinho e o monster do์. Você repare nessa fantasia da bateria, como ela é leve, né? São canudinhos, canutinhos de plástico, como a Rosa explicou. Muito plástico, muito canudinho, muito material bem levinho. A Rosa encontrou uma solução interessante que eu gostaria que o Mauro Monteiro explicasse para o pessoal de casa, né? Essa parte mais alta aí, essa coisa na cabeça dos componentes da bateria. Fica muito interessante, né? Porque são seres espaciais, né? E parece assim, sei lá, planetas, né? Coisas assim flutuando, né? Muito boa esse resultado, né? E muito boa também, muito bom o resultado que a gente está vendo aí da Luiz Obrunet, que parece que aprendeu a samba mais, está mais leve também, está mais magrinha, está com o biquíni mais cavadinho. Eu ia até perguntar qual é o curso de correspondência que ela fez, né? Ela fez curso de samba no pé, gente. E ela é pé quente, né? Porque ela já foi campeã com a Imperatriz. É como se você estivesse no meio da bateria da Imperatriz. Imperatriz Leopoldinense. Esqueceu a ecologia. As roupinhas dele são decoradas com vidrinho de shampoo, garrafinha plástica, pregador, tampinha, forminha para picolé, frascos de remédio e até coador de plástico tem aí. Atenção para o recuo da bateria da Imperatriz Leopoldinense. Imaginando o que seria a nova serenidade joia. Mais um milênio. Mais um milênio. Mais um milênio. Você percebeu o que eu percebi ali, Alvino? Um certo buraquinho que aconteceu. Olha aí, no recuo da bateria. Mas isso aí é... Se bobear, isso acontece com qualquer desfile. Qualquer desfile. Mas já deu para recuperar. E agora vocês estão vendo aí pernas de pau. A Rosa Magalhães trouxe os gigantes do espaço para a Avenida. Cristais prateados estão decorando a fantasia do grupo de pernas de pau aí. Monstros imaginários, como os moinhos de vento da história de Don Quixote. Ou então os monstros que os navegadores diziam viver nos mares. Agora sim, você vai ver o carro número 4, que é o Homem na Lua. Esse carro sim, lembra muito a boa cidade independente de Padre Miguel. Olha aí, é o carro o Homem na Lua. Esta é a cantora mexicana Thalia. Ela é extraterrestre, à frente do carro. No carro você vê aí as experiências da NASA, de todos os ETs que possamos nos lembrar. O super-homem que veio do Krypton. As criaturas caçadas pelos homens de preto do filme Libby. Com Tommy Lee Jones e Will Smith. Record de bilheteria em 97. Alien, o oitavo passageiro. Guerra nas estrelas. Mr. Spock, enfim. É um carro muito criativo da Rosa, que tem até o super-homem na frente. Monstros do cinema, personagens que todos conhecem, muito bem retratados ali. Desenhados, confeccionados pelos artistas anônimos dos barracões, né? E essa é só a terceira escola nesta segunda-feira de carnaval. Temos mais quatro pela frente. Vai ser um show de bola aqui na Marquês de Sapucaí. Olha a Thalia, cantora mexicana Thalia. É a super-mulher em cima de super-homem. Olha, no carro tem um raio laser, vocês estão vendo aí. Imagina se fosse de noite, quer dizer, não fosse de dia. Tom Cavalcante, está dando vontade de descer e desfilar ou não? Está incrível. Eu acho que a gente fica no arpexo, com tanta beleza. Eu acho que nós estamos vivendo um momento do cinema nacional e as coisas parecem que vem a calhar bem com a Rosa Magalhães, invocando esse tema, passando pelo cinema. Como diria o Maguila. Rapaz, não me avisaram que o Titanic tinha afundado e eu estava pensando em viajar de navio e eu estou acabado com essa notícia. Então, acho que passa pelo cinema, uma homenagem ao Brasil. Nesse momento aí, a gente busca um pouco de brother na Marquês aí, né, Maguila? É isso aí. Deixa eu provar, então. Olha o jogo de xadrez do carro número 5. Um simétrico. Mundo simétrico do xadrez. De um lado, Deep Blue, mais perfeito cérebro e xadrista já criado, com capacidade para analisar 200 milhões de movimentos por segundo, escolher o melhor deles, o que é melhor. Do outro lado, o campeão mundial, Gary Kasparov, capaz de analisar apenas dois movimentos por segundo. Kasparov tem 10 bilhões de neurônios contra 256 coprocessadores de silício do Deep Blue. Loucura. Que loucura a vida desse Deep Blue, hein? Nesse carro estão justamente os cavalos que a Rosa Magalhães disse que é a marca dela, sim, que ela ia trazer para a avenida. O enredo não era histórico, mas está aí a resposta para os críticos. Os cavalos, os cavaleiros que vêm nos enredos da Rosa, vêm aí nesse carro, representando o jogo de xadrez. E você não está vendo, mas a Rosa teve o cuidado de colocar atrás desse carro que você acabou de ver, aparelhos simbolizando chips de computador, que acendem, apagam, apagam e acendem o tempo todo. E você não está vendo, não está vendo, não está vendo. Essa é a ala surpresa das orquídeas que dizem são afrosidizíacas. Existem mais de 20 mil espécies de orquídeas no mundo inteiro. Algumas mais caras que uma joia. Nessa parte do enredo, a Rosa começa a falar agora sobre a ecologia. Ela disse que muitas previsões foram feitas, mas ninguém se lembrou da ecologia, da consciência ecológica. E o futuro da gente depende dessa preservação ecológica do planeta. Nós estamos recebendo mais uma visita ilustre aqui na cabine de transmissão da Globo, do Carnaval Globeleza. É a Maria Tom Betânia, que acabou de desfilar aí no Carnaval, no Carnaval da Mangueira, e deve estar assim, extremamente emocionada. Não é, Betânia? Chega de pensar, de simular o que não dá mais pra ocultar. A Imperatriz veio abafar com a Rede Globo. Eu estou assim... Desafimou um pouco, desculpa. Tom Cavalcante acompanhando o desfile da Imperatriz Leopoldinense. Belíssimo desfile, hein? Belíssimo, correto, perfeito. As pessoas não devem comparar Imperatriz com a mocidade, né? A gente deve analisar, não é, Albino? Claro, aquilo foi quase que em Tônio Moro, que a gente não pode também analisar a Escola de Samba como se fosse uma coisa tão séria. É uma brincadeira, quer dizer, é uma forma de fazer Carnaval. Mas ninguém vai assumir uma posição de absoluto rigor crítico em relação à Escola de Samba. Quando é uma criação popular, e que merece a gente ter um pouco de humor pra julgar, pra comentar. Falando em humor, né? Olha aí a situação da Praça da Apoteose. A Imperatriz chegando aos 55 minutos de desfile. A escola passando sem correria, tranquila, brincando gostosamente. Eu posso dizer que a Imperatriz está hoje paroxítona, maravilhosa. A Imperatriz está hoje paroxítona, maravilhosa. A Imperatriz está hoje paroxítona, maravilhosa. As plantas e as águas, neste carro, o carro número 6 da Imperatriz de Valdinense. Vista lá do alto, a terra é azul, de perto ela tem todas as cores da natureza. Orlando, destaque como o sol, o carro fala das plantas, das águas, responsáveis pela vida do homem no planeta Terra. E faz um alerta, hein? O futuro do homem depende da conservação da natureza. Se ligue nisso. De maquinagem, sem sentimento, que funciona o povo, ele foi o bom. Mais uma língua, de veria, esqueceu a ideologia. A natureza, a terra é azul, mar, fez o universo, o fogo, o fogo, o fogo, o fogo, o fogo, o fogo é só. O cinema veio de solidão, imaginando o que seria a nova civilização. O fogo, o fogo é só. O cigarro com dois destaques, Simone Drummond e Natália Drummond, são outras filhas do patrono da escola, Luizinho Drummond. A nova civilização, sem mais um grande amor, a depressão, pois vai. O doido é só para o mar, se age, para a nova civilização. E o futuro, e o futuro então, e a como a gente for. Se a nossa terra for a cada cor, é novo tempo, é convenção. Nestas alas que seguem aí, o último setor da escola, reservado para os habitantes do planeta Terra, o homem e os animais. Então nós temos o índio, o jacaré, o indiano, o elefante, o chinês, o supanda, o africano, o zebra, tudo isso que a gente vai ver agora. A escola já está desfilando há 58 minutos. Bom, quero saber agora do Tom Cavalcante, o que é que ele mais gostou no desfile da Imperatriz. Falando sério agora. Opa, o que um homem falando agora? Alô, você. Manute, eu falo pela alma do brasileiro, pelo que a gente viaja para esse país aí fazendo shows e tem a oportunidade de ver dentro de uma imagem definida, que é da nossa rede Globo, a imagem que o Brasil está vendo, eu estou vendo aqui ao vivo e falando. Falando sério. Muitas emoções, peixe. Eu vejo uma evolução do carnaval a cada ano que passa, o Albino está aqui do meu lado e Deus queira que ele possa apoiar essa minha visão. Então eu vejo dentro desse princípio de que o mundo hoje é globalizado, de que as ações estão todas elas igualitárias, do processo da Broadway, onde se passam os fantasmas, onde se passam as belas e as feras. Acho que o Brasil nesse momento, nesse comentário que eu faço aqui em cima da nossa Imperatriz, passa por isso. É um país que realmente tem muito a ver com o carnaval. Parabéns pela tua narração, parabéns pelos comentários de todos que estão aqui na mesa. E foi uma grata satisfação estar aqui ao lado de todos vocês. E o carnaval da... Agora brincando, já falou muito sério. Agora para despedir do pessoal. E o carnaval de Fortaleza? O Fortaleza é uma coisa que hoje a gente vive no Brasil, né? Que são os carnavais aí dos estados. E o Fortaleza, o Carnatal... Fortaleza porque a gente puxa mais que tem o nosso povo brincando. Então que o Brasil saiba e possa se confraternizar nessa festa. Eu, por exemplo, João Canabrava, eu estou no carnaval no pé de um ponto até agora. Eu sou um homem sóbrio e já vou cagar o papo a bêbado para ir embora. Muito obrigado. Um beijo, Tom. Um beijo. E até a próxima. Leia de Globo. Tudo a ver. No finalzinho vocês estão vendo aí a arquibancada vibrando com o desfile da Imperatriz. Aplaudindo, batendo palma, cantando junto. Quando a bateria está saindo do recuo, já está chegando no final do desfile. E você vê aí a galera batendo palma para a escola. Os aplausos ali na Praça da Apoteose. E o último setor de arquibancada para o desfile da Imperatriz Leopoldinense. Aquele desfile correto de sempre. Aquele desfile tecnicamente perfeito da Imperatriz. Como sempre. Vem aí o último carro da Imperatriz. Os animais e os povos. Juntos, todos os bichos, todos os povos, vem encerrar o carnaval da Imperatriz Leopoldinense. É a diversividade biológica que faz da Terra um planeta único no universo. Uma civilização que só na virada dos dois mil descobriu que o futuro depende da conservação da natureza. Uma hora e dois minutos para o desfile da Imperatriz. Muitas raças, muitos povos, a mesma esperança num futuro melhor. Vocês estão vendo aí a ala alegria. As zebras, né? Que só nascem lá na África. E tem sido muito caçadas. E agora o último carro da escola. Os animais e os povos. Outro carro bastante colorido da Rosa Magalhães. Com muitos detalhes. Muitos destaques. Muitos animais. Novamente, nas fantasias, vocês podem ver aí os mapas. Os continentes, os bichos. Um carro muito bem acabado da Rosa Magalhães. E a pergunta fica agora para o Albino Pinheiro responder. Imperatriz Leopoldinense, dá na briga? Está. E você mesmo já há algum tempo atrás falou que a técnica do desfile deles é fantástica, né? Quer dizer, é um desfile feito para desfilar quesito por quesito. Tanto que é até importante, vou até prevenir já o telespectador, para ver que vai haver uma diferença entre o resultado do Ibope e o resultado desse julgamento. Talvez o resultado do Ibope coloque ela em uma posição intermediária de julgamento. E, no entanto, o critério de julgamento oficial vai colocar ela no primeiro bloco. E não dá, né, para programar o futuro sem recorrer ao passado. E esse é o sentido da velha guarda, que transmite aos jovens a memória da escola. Daí a velha guarda da Imperatriz Leopoldinense. E a velha guarda com samba no pé, mais do que nunca, eternamente com samba no pé. É interessante que só agora, no final do desfile, talvez entendendo o enredo, talvez entendendo toda a técnica do desfile da Imperatriz, as arquibancadas estão ovacionando o desfile da Imperatriz Leopoldinense. João Marcelo Môscoli, a opinião no final do desfile da Imperatriz. Bom, eu acho que a bateria do Mestre Beto foi maravilhosa, técnica, como todo desfile. E ele tinha dito que faria um desfile um pouco mais rápido, uma batida mais rápida. Mas eu fiquei anotando aqui, ele está exatamente na mesma velocidade de todas as outras. É curioso que elas até começam, às vezes, um pouco mais rápido, mais rápidas, perdão. Mas eu acho que por razões orgânicas, de hábito, elas sempre se estacionam na mesma velocidade, que são 144 batidas por minuto. Excelente. Eu acho que técnica e vigor. Alta 10 para mim. Mauro Monteiro. Um desfile lindo, né? De super bom gosto, bem-humorado, muito bem acabado e irrepreensível. De super bom gosto, bem-humorado, muito bem-humorado, muito bem-humorado, muito bem-humorado. Pode completar aí, Mauro. A Rosa é isso aí, está acima do bem e do mal. Você pode comparar a Rosa com a própria Rosa só, mas você tem certeza que ela sempre vai estar bem. Você pode dizer, está melhor o ano passado do que esse, mas em relação a ela mesma. Ok, Mauro, ok. Está aí, depoimento dele no final do desfile da Imperatriz Leopoldinense. Vamos lá para a dispersão. Braço da Apodeose, André Luiz Azevedo. E no desfile da Imperatriz Leopoldinense, o nome cada vez mais popular, se isso ainda é possível. Elimar Santos, terminando o desfile, você muito empolgado, arquibancada nem tanto, mas você é muito cansado. Minha função foi fácil esse ano, que foi apresentar comissão de frente da avenida. Eles já dão um show à parte, mas foi super legal. Eu estou muito feliz esse ano na avenida, porque hoje estou aqui como componente da Imperatriz. Sábado estava como o enredo da Império da Tijuca. Enfim, esse ano está demais. Mais popular é impossível. Muito obrigado, Elimar, pelo desfile. Parabéns. Fernando Manotti. E eu devolvo rapidamente para aquele felizardo, Maurício Kubrusli. A Rosa Magalhães nos fala do futuro, um futuro de seres estranhos, de previsões de uma coisa assim, que pode até assustar. Mas tem uma coisa bonita nesse enredo da Rosa Magalhães. Que a gente, prestando atenção na escola, a gente descobre, passa para cá, que no futuro, felizmente, vai continuar a ter muita gente bonita e muita coisa gostosa. E os sonhos vão continuar, não é só essa previsão, meio de seres, não sei o que. Olha que coisa linda o futuro nos reserva. Não é mesmo, Vanuti? Pois é, nos reserva para quase no ano 2000. E nos reserva além do ano 2000, graças a Deus. Camarote Globeleza e agora, alô você. Nunca esse camarote foi tão globeleza. Olha só com quem o Garanhães está nesse momento. Eu estou aqui com esse avião, Luma de Oliveira, que além de mãe de família, esposa dedicada e grande empresária, tem agora também colaboradora financeira da tradição, bancou todas as fantasias da bateria, não foi, Luma? Esse ano eu estava generosa, digamos assim, não, eu pude ajudar esse ano, então eu presenteei os meus ritmistas, que são 300, com a fantasia. E uma ala também da comunidade lá de Campinho, foi um prazer, para mim foi muito legal. Você desviu a tradição há muito tempo? Há 10 anos, uma fidelidade louca com a tradição. Também um ano que eu, eu fiquei dois anos sem desfilar, a fidelidade é recíproca, porque eles também não colocaram ninguém no meu lugar. Legal isso. Bacana. Quando é que a Luma vai voltar para a televisão? Nunca mais? Pois é. Não tem que descobrir isso, você fez tanta novela. Aliás, eu fiz uma com você, Meu Bem, Meu Mal. Meu Bem, Meu Mal, foi a última que eu fiz, aí eu engravidei e saí e nunca mais voltei. Não vai voltar? Eu acho que vocês têm que fazer um abaixo-sinado para o meu marido deixar. O marido deixa. Carnaval é global, beleza. Deixa aí, marido. Marido. E o Márcio Canuto, onde estará o Márcio Canuto a esta altura do campeonato, no finalzinho do desfile da Imperatriz Leopoldinense? Márcio Canuto. Você vai conferir quando é a música mais cantada em todo o território nacional durante o carnaval. Alô, coral. Um, dois, três. Na terra, eu venho nesse povo. A gente vai se ver na Globo. E olha aí. É a Globo. Na boca do povo. Orfeu, o negro do carnaval, vai chegar daqui a pouco na sua tela e vai chegar com a Viradouro de Niterói, a grande campeã do ano passado, a Viradouro de Joãozinho Drinda, a Viradouro que já está na concentração se preparando. Para lá nós vamos agora. Vamos chamar a Ana Paula Araújo. A bateria já entrando aqui, a responsável também por toda essa animação, é a madrinha da bateria, a Patrícia, que esse ano vai virar também estrela de cinema saindo nesse desfile, né? Isso. Apareceu essa oportunidade, eu vou segurar ela com toda a garra. Ok. Ok, boa desfile. Vamos agora com a repórter André Luiz Acevedo. Vem aqui terminando o desfile a rainha da bateria, Luísa Brunet. Luísa Brunet, todo mundo anunciou que você veio esse ano mais magra, sambando mais e com um biquíni menor, mas parece que você está linda como sempre. Pois é, a bateria é uma coisa tão contagente que não estava falhada, sabia? E Luísa Brunet exibindo o que ela aprendeu a sambar. Luísa Brunet. E agora você, Maurício Kubrusli. Olha, todo mundo fala em suar camisa pelo time, mas esse pessoal, sua camisa pela escola. Elas estavam as duas no ombro com isso aqui, ó. Que não é tão pesado assim, não. Peraí, fica aqui. Agora, deixa eu ver seu ombro um minuto. Um pouquinho vermelho, não machucou muito não, né? A sopra que está queimando pra caramba. Tem que assoprar. Agora, olha o que aconteceu com ela, mano. Peraí, chega pra cá. Tensão. Olha, desse lado, do outro, do outro. Ai, 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 ai. Bom, agora acabou o carnaval, não dá pra desfilar mais, né? Não dá, não tem negociações. Gente, em carne viva, tudo isso pela escola. Ela disse que não aguenta nem mais dançar, Vannucci, tá cansadinha. Pode até estar, mas não parece, hein? Bom, vamos lá. Imperatriz termina o seu desfile com uma hora e doze minutos. Uma hora e doze minutos para o desfile da Imperatriz Leopoldinense. Isso aí já são imagens lá da concentração, da chegada da viradora, a viradora que está se preparando. E vamos chamar agora a repórter Aline Hungria. Ela buscou, buscou, trabalhou, trabalhou e conseguiu falar com a mulher do Chico Buarque de Olhando, homenageado lá da Mangueira, a Marieta Severo. Vai lá, Aline. Marieta Severo acompanhou o desfile da Mangueira num dos camarotes da escola. Para você, qual foi o momento que você sentiu que o Chico balançou, que ele quase não segurou a emoção? Olha, eu achei belíssimo o Chico, o último carro, né? Que era o Chico junto com a velha guarda toda da Mangueira, carro de cachaça, aquele povo todo. É muito bonito, foi um momento muito tocante, muito... Eu tenho certeza que ele estava ali, ele estava com uma cara linda, um sorriso enorme. Parece que ele estava levitando. Foi muito bonito. Você não teve vontade de desfilar, não, Maria? Não, eu fiquei aqui de avó, eu fui escalada, não, não tive vontade. Eu achei ótimo poder ver daqui, porque você lá no meio, você não tem noção do desfile todo, né? É lindo também, é uma emoção, mas a emoção de ver a escola toda desfilar, os 30 anos, a vida de Chico, era muito especial. Eu queria estar de fora assistindo e foi muito bom estar aqui assistindo. Muito obrigada. Boa noite. Muito bem, está aí a Marieta Severo falando do orgulho, do orgulho de ver o marido Chico Buarque de Olhando, homenageado pela Mangueira no desfile da segunda escola que pintou aqui na Sapucaí. A estação primeira de Mangueira, que foi um show, foi um show. Aliás, três escolas que deram um show. A tradição, a Mangueira, a Imperatriz e agora vem outro show aí, a Viradouro. Vamos saber então o resultado da pesquisa em pop para a Imperatriz. Olha aí, a Mangueira continua na frente, 9.3, Grande Rio e Mocidade 9.2, Salgueiro 9.1, Imperatriz 8.9, aquilo que o Albino falou. Portela 8.8, Caprichoso 7.9, vamos em frente à tradição 7.6, Vila Isabel 7.5, Portura Pedra também 7.5. Daqui a pouco tem Joãozinho 30 e Joãozinho 30 merece respeito. Vem Viradouro, a campeã do ano passado, buscando o bi, vem com Orfeu, o negro do carnaval. Vem nessa pra gente brincar, carnaval é clubeleza. Já na TV no meio desse povo, a gente vai se ver na Globo.